Tenho saudade, digo a verdade, de um amor que passou. Não sei o que devo a mais fazer, não posso me esquecer, pois pra mim nada mudou, viva o léu da vida sozinha. Tenho saudade, digo a verdade, de um amor que passou. Não sei o que devo a mais fazer, não posso me esquecer, pois pra mim nada mudou e assim não esqueci mesmo. Minha vida é um tormento, eu quero ser feliz, mas a sorte ainda não quis. Eu sou pobre, sendo rica, e triste na alegria, choro e sofro todo dia. Nosso senhor do bom fim, já não gosta mais de mim, pois diz-me em oração, com amor e devoção. Não, não há felicidade, quando a gente fica presa a um amor pela saudade. Tenho saudade, tenho saudade, digo a verdade, de um amor que passou. Não sei o que devo a mais fazer, não posso me esquecer, pois pra mim nada mudou. Não sei o que devo a mais fazer, não posso me esquecer, mas a verdade, de um amor que passou. Não sei o que devo a mais fazer, não posso me esquecer de um amor que passou. Na estrada, quase abandonada, há uma soleira mais triste que olhar de filha, E lá, na encruzinhada, triste, apaixonada, que vivia sem falar.